A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 16 de agosto de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 17 horas e 45 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado para fêmeas de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. In the Moonlight, Insígnia da Luz, forma um aparelho forte do Estúdio Embalagem. Vou com ela, respeitando Tamires, número 5, filha do Curtiê do Estúdio Globo. 3 e 5, cuidado ainda com o Color 7, número 7 e com o I Can Dance, número 1. 3 e 5, diferença 7 e 1. Segundo par, 1.100 metros, areia pela variante, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Grande Forrestre, meia dúzia do Aracima, tem vitória no Tarumã, tem tudo para começar sua campanha na Gávea vencendo. E Léus Esbeck, número 4, do Alazão Stables, considera o seu principal rival. Meia dúzia e 4, cuidado ainda com o Orgulho, número 5, do Aras Figueira do Lago. Meia dúzia e 4, diferença 5. Terceiro par, 1.600 metros, areia, transferido do gramado para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Dom Roco, número 3, de Agamenon Machado de Assis Berne, é o meu escolhido por aqui, animal com vitórias em pista de areia. Guettari, número 7, do Estúdio Globo, é muito perigoso esse filho do Adriano, fica sendo o meu escolhido para segundo. 3 e 7, o experiente Liberty Corner, meia dúzia, é um bom nome para você colocar na sua trifeta. 3 e 7, diferença o meia. Passando ao quarto par, o 2.100 metros, areia pela variante clássico, delegações turfísticas, listed race, seletiva para o latino-americano, destinado a produtos de 4 anos e mais idade. O Mapa Mundi, número 7, vem de vitória bastante expressiva, passou quando quis e venceu por mais de 13 corpos, é o animal a ser batido. Hector Gold, 5, perigoso, filho do Agnes Gold, fica sendo o meu escolhido para segundo, 7 e 5. Dos demais, olho vivo em full do Jaguaretê, número 3, e no Capitão Barbosa, número 4. 7 e 5, diferenças 3 e 4. Quinto par, o 1.600 metros, areia transferido do gramado para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4, 7 anos até 5 conquistas. Ingo Nuk, número 2 e Giovanni, número 7, estariam melhor em pista de grama, mas mesmo na areia tem condições de brilhar. Fico com esta ordem, 2 e 7, cuidado ainda com o Mindfulness, número 9, atropelador, filho do Mutazalil. 2 e 7, diferença 9. Sexto par, o 1.400 metros, areia clássico imprensa, lista do race 2021, taça José Carlos Araújo. Aqui, LA Whoop, número 5, animal com vitória clássica em Cidade Jardim, tem destaque. Considera o irado dólar, número 4, filho do Billion Dólar, o seu principal oponente, 5 e 4. Cuidado ainda com o Superman, número 2, e com a Kombi, número 3, também com possibilidades. 5 e 4, diferenças 2 e 3. Chegamos ao sétimo par, 1.600 metros, areia transferido do gramado para produtos de 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Nome próprio, número 5, filho do Glória de Campeão, eu vou insistir nesta montaria do Leandro Henrique, está em turmação bastante favorável. O Oland Porce, número meia dúzia, surge como seu principal rival, 5 e meia dúzia, a minha ordem. Cuidado ainda com o Paper Plane, número 2, e com o Molotov, número 7, animais que podem surpreender com pulis mais altas. 5 e meia, diferenças 2 e 7. Oitavo par, 1.600 metros, areia, para produtos de 4 anos e mais idade, versão 2021 do clássico Breno Caldas, Taça Criação e Turf Gaúchos, Listed Race. Aqui o Dark Bob, meia dúzia, está reaparecendo, mas com plenas condições de vencer, é muito corredor este filho do Xangai Bob. Respeito, Catch a Magic, número 10, estreante com campanha vitoriosa em Cidade Jardim. Meia dúzia e 10, cuidado ainda com o Dom Bizarro 7 e com o Jackson Story, número 9, animais com possibilidades neste páreo. Meia dúzia e 10, diferenças 7 e 9. Nono páreo, 1.200 metros, areia, pela variante, versão 2021 do clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente, Taça Criação e Turf Paranaenses, Listed Race. Aqui efetivo o Bull, número 7, experiente filho do BND Bull, vem de vitórias expressivas, tem tudo para conseguir outra. O John Bull, número 1, estreou muito bem, vencendo com autoridade. Potro, filho do Drosselmeyer, é o meu indicado para a composição da exata 7 e 1. Cuidado ainda especialmente com o Cantalona 2, do Aras Ereporã, filha do Cisne Branco, pode surpreender. 7 e 1, diferença número 2. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.300 metros, areia, pela variante. Para produtos de 5 anos sem vitória em pares de turma, 6 anos até uma vitória, 7 anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. Boat Shot, número 10, do Estúdio Lobão de Pelotas, vitórias no Cristal, na Tablada, está em uma enturmação muito favorável. Eu deixo o Camotinho em 12 para segundo, filho do His Friend, animal que vem com boas colocações na grama, mas vai bem na areia também para essa turma. 10 e 12. Cuidado ainda especialmente com o Holter, número 2, filho do Forestry, que pode brilhar com uma pule mais alta. 10 e 12, diferença número 2. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 16 de agosto de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1, temos ainda instagram.com.br turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus